Música Agora vai ser mais difícil, mais complicado porque a concorrência está forte, a nossa chave está bem equilibrada ali. Quem vacilar agora e sair do G4 vai ser difícil para entrar, né? Nossa briga vai ser sempre manter entre o primeiro e o segundo, estar no bolo no G4 para não tentar sair. O time foi bem consistente no primeiro turno, esperamos fazer um bom segundo turno aí e almejar a nossa classificação. Vocês, quando eu falo vocês, eu digo o elenco do Botafogo passou por uma aprovação bastante forte. O time que vinha jogando, que já estava quase encaixado, que já estava praticamente entrosado, de repente começou a sofrer muitas baixas. E vocês que chegaram já prontamente, assumiram a responsabilidade, pegaram a camisa, foram lá e honraram essa condição. Foi um período difícil, muito rápido, muito de repente, para você especificamente? Não digo difícil, mas um pouco complicado, né? Porque nós que chegamos agora não estávamos muito entrosados com o time ainda. Mas, enfim, essa operação ali, o professor deu a oportunidade e a gente pôde corresponder ali dando a vida e tentando dar o nosso melhor. Agora tem rapaziada que está voltando aí com tudo e agora vai ficar o grupo com mais competição entre nós atletas e quem tiver melhor e o professor achar que merecer vai estar apto a atuar. E como é que vai funcionar essa competição? É uma competição, evidentemente, que é saudável, né? Cada um buscando o seu espaço, cada um procurando colaborar, contribuir e mostrar para o professor, olha aqui, ó, tenho condição. E deixar essa foguinha atrás da orelha dele. Você sente que esse grupo é um grupo que proporciona essa briga saudável entre vocês? Ah, claro, né? O nosso grupo é um grupo bom, cara. Eu estou aqui há um mês e, poxa, todo mundo ali dá risada, todo mundo brinca com todo mundo, né? A competição normal no futebol sempre vai ter isso, né? Cada um quer fazer o seu, cada um quer dar o seu melhor, né? Mas independente de quem jogar ou não, acho que está todo mundo feliz, né? Todo mundo participando das atividades com todo amor e todo carinho e vontade. O mais importante é estar vestindo a camisa do Botafogo e dando o seu melhor ali dentro de campo e colocar o Botafogo, quem sabe, se Deus quiser, ano que vem na Série B. Para isso, vocês vão precisar superar desafios, né? E o primeiro desafio são dois clássicos do interior de São Paulo, o primeiro com o Bragantino aqui e já na sequência com o Mogi Mirim lá em Mogi. E é uma circunstância que vocês precisam desses seis pontos, ou na pior das hipóteses, quatro pontos, para se manter nesse nível que vocês estão. É uma parada dura, né, cara? É complicado, mas estamos preparados, né? O time está bem postado, o time já entendeu o que o professor quer dentro de campo, o nosso time já entendeu o que é o espírito de Série C, né? É isso aí, vamos fazer a nossa parte, né? Temos cinco jogos dentro de casa nesse segundo turno, né? E tentar fazer nosso papel dentro de casa e tentar arrancar pontos fora, que é muito importante também. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, sim. Você sabe que a matemática é simples, né? Cinco jogos dentro de casa, valendo três pontos cada jogo, 18 pontos. Com os 14 que vocês têm, 32, está classificado. É isso mesmo, ano passado foi, acho que o quarto, né, o quarto do quarto, classificou com 30 pontos. Eu acho que esse ano, até, como está muito equilibrado, vai classificar com menos. Se a gente manter essa matemática que tu falou aí, vai dar certo, sim. Os meninos estão voltando, né? O Vitinho, o Moraes, o Francis, o Wesley. Mais concorrência para você ali, cara? A concorrência vai ter sempre, né? São jogadores importantes, tiveram a sua história aqui no clube, né? Tenho a confiança da comissão técnica, de todo o grupo, né? Mas vou procurar fazer a minha parte, vou procurar fazer o meu trabalho com todo o empenho ali. E se for de merecer, estar jogando entre os 11 ou, quem sabe, ajudando ali. O mais importante é estar ajudando e fazendo o meu melhor. O Alex, como você disse, você foi um dos últimos contratados, você falou que chegou há cerca de um mês, entrou durante a partida contra o Tom Pense e foi titular contra o Ipiranga. Das suas condições, do seu potencial, você está próximo de atingir o 100%? Já chegou? Como é que está o seu processo de evolução no Botafogo? Estou bem próximo de atingir o meu 100%, né? Estou me sentindo muito bem, né? Estou me movimentando mais, fisicamente estou bem melhor. Estou preparado, estou preparado, estou se precisar da próxima partida ou não, ou se o que o professor escolher ali, vou ajudar da melhor forma possível, mas estou preparado sim. A gente sabe que o atacante vive de gol, você teve algumas chances no segundo tempo lá contra o Ipiranga e a bola acabou não entrando. Gera uma certa ansiedade, você fica imaginando, quero fazer logo o primeiro gol pelo Botafogo, como é que está isso? Cara, quando eu era mais novo, eu nem dormia, né? Nem dormia, porque, claro, nós que somos da frente ali, meio atacante ali, está sempre querendo fazer o gol, está sempre à procura do gol, né? Mas isso vai acontecer naturalmente, eu tenho certeza, né? Já passei por isso antes e agora não vai ser diferente. Na hora certa a bola vai entrar e vou dar continuidade ao trabalho. E aí